Eu já tenho certeza que vai ser o melhor dia, já está sendo o melhor dia da minha vida Eu só quero curtir cada momento agora, é tudo muito especial Estou rodeada de pessoas queridas, estou cercada de muito amor Compartilhando esse sentimento e essa sensação única Que todo mundo está transmitindo aqui nesse momento, nesse lugar Então estou muito feliz Você já sabe que você é minha perigua Depois de todo esse tempo, eu estou apenas nervosa Cada vez que você está passando a sala, eu estou especiando Você aceita Breno Fiorce Para ser seu legítimo marido, para honrá-la, respeitá-la por toda a vida Sim Breno Fiorce, você aceita Letícia Garcia de Souza para ser sua legítima esposa E para honrá-la, respeitá-la e fazê-la feliz por toda a sua vida Sim Eu abençoo-os e eu os considero marido e mulher Legal e legitimamente casado Podem se beijar 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 E para honrá-la, respeitá-la E para honrá-la, respeitá-la E para honrá-la, respeitá-la Eu nunca, nem no meu melhor sonho, poderia imaginar um dia tão lindo, com tantas pessoas queridas e amadas aqui comigo. Só queremos te agradecer, amamos todos vocês. Muito obrigada, família, se você for, minha nova família. Vamos curtir? Vai ser muito divertido! Te obriga! Oh, oh. Oh, never let me go. Oh, never let me go. Now, it's you that I believe in. Cause all these feelings never took me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating And even fall This is my heart Oh, you never let me go Oh, you never let me go Oh, 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 oh Oh, never let me go Oh, 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 oh